A sessão foi retomada só no final da tarde com uma reunião da Comissão de Justiça. Soraya Barros, já foi votado o relatório da Comissão ou não? Sede, ainda está em discussão. Houve uma confusão de entendimento durante a reunião da Comissão de Justiça, tanto que agora foi solicitado então um intervalo, uma suspensão de 15 minutos, para fazer então esses esclarecimentos. O que aconteceu então? Como a gente acompanhou, a sessão precisou ser suspensa e ficou suspensa por quase sete horas para que a assessoria jurídica da Câmara pudesse fazer então o seu parecer em relação ao projeto de lei que foi proposto pelo Executivo da redução da tarifa. E por que isso foi necessário? Primeiro porque lá no começo da sessão houve uma confusão, dois vereadores citaram que teria saído um parecer contrário, mas isso aconteceu porque eles tiveram acesso a um documento que foi um parecer prévio, que ainda não era oficial, que ainda estava sendo elaborado pela assessoria jurídica da casa. E esse parecer prévio ainda não contemplava alguns documentos que foram entregues pela Prefeitura e protocolados, e que a assessoria jurídica só teve acesso no final da manhã. Por isso foi necessário então interromper a sessão e para que a Comissão Permanente de Justiça pudesse também elaborar um relatório e um parecer, eles precisavam do resultado do parecer da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. Esse parecer ficou pronto no final da tarde, por volta das 5, 5 e 15 da tarde, a Comissão então de Justiça com os vereadores abriu a reunião, a sessão foi retomada, iniciou-se a discussão e houve um ponto que aconteceu o seguinte, o parecer da Comissão, aliás, o parecer da Procuradoria Jurídica, da assessoria jurídica aqui da Câmara de Vereadores, foi favorável, só que colocou alguns pontos que precisariam de emendas. Duas dessas emendas foram acatadas, mas teve uma delas que não foi pelo relator da Comissão de Justiça, que é o vereador Matheus Tum, que é justamente aí onde teve o conflito, que é o artigo 3 da proposição, da proposta, que fala da fixação da tarifa em 4 reais. A assessoria jurídica da Câmara sugeriu que se suprimisse isso, porque entende que é prerrogativa do prefeito, do Poder Executivo, determinar o valor da tarifa, e que, por isso, não seria necessário colocar isso no projeto. Já os vereadores Matheus Tum, David Weasley, entendem que deveria ficar dessa forma. Eduardo Tominaga, ele se colocou favorável à tramitação do projeto, mas acompanhando a assessoria jurídica da casa, que falou que deveria ser suprimido, então, esse artigo. Só que daí a vereadora Mara Boca Aberta e Jessicão, que também fazem parte da Comissão de Justiça da casa, não deixaram claro se elas estavam favoráveis à tramitação do projeto, aliás, contrárias à tramitação do projeto como um todo na casa, ou se elas estavam contrárias a essa emenda. E foi nesse sentido que deu conflito, em que foi necessário, então, pedir esclarecimentos. Nesse momento, os vereadores da comissão estão reunidos também com a assessoria jurídica, discutindo para tentar desfazer todo esse imbróglio, para definir, então, se elas são favoráveis à tramitação, ou então só a essa, se elas são contrárias à tramitação, ou então apenas a esse parecer específico, a essa questão específica, que é, aliás, favoráveis à supressão desse artigo específico. Então, eles ainda continuam nessa discussão, está em intervalo. Se fosse pela votação da forma como foi feita até agora, pouco antes de suspender, em que houve essa confusão, seriam três votos favoráveis, então, à tramitação do projeto, e outros dois contrários. Mas agora a gente vai ter que aguardar, porque pode ser que tenha uma mudança nesse cenário, a gente vai acompanhar, então, para ver qual vai ser o desdobramento dessa discussão que ocorre agora, neste momento, na Câmara de Vereadores. Cid? Beleza, Soraya, obrigado. Atenção, a informação que a gente recebeu aqui, que acaba de ser aprovada por três a dois, três votos a dois. Então, diz que acabou de ser aprovado, então, o projeto, daqui a pouco a Soraya vai pegar mais informações lá. O Parabéns já pede para ela pegar, não tem nenhum vereador agora que possa falar, né? Deve ter, né? Deve ter algum vereador. Estou vendo que está tudo online ali, mas alguém deve estar lá na Câmara de Vereadores que possa, de repente, falar alguma coisa para a gente já. Vamos tentar falar até o final do programa.